Triste, loucoma, será qualificada ela quem recusar Segue receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar Que o homem não te define, sua casa não te define Sua carne não te define, você é seu próprio lar O homem não te define, sua casa não te define Sua carne não te define